Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu não gostaria, se eu gosto é dar uma visita E agora como eu fico nessa casa Com sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui me expostou me errada Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Me expostou Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se eu não gostaria, se eu gosto é dar uma visita E agora como eu fico nessa casa Com sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui me expostou me errada Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Preciso ver os dois Tchau 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 Obrigado.